Salve, salve, é filho a ser Com o time das maiorais E é pé, home, alma, clésico, clube O dono das iniciais Somos companheiros separáveis Na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Eita, meus amigos É duro a gente vir aqui e falar Mas eu tenho que vir e tenho que falar Então, salve, salve, nação coral Sejam todos muito bem-vindos aqui Aqui, independente de placar Independente de adversário Aqui é muito melhor, sabe por quê? Porque aqui é o canal do Ferrão E eu vou dizer uma coisa pra vocês A gente tem várias coisas pra analisar Eu vou começar aqui dizendo Já sobre um fato curioso Um fato curioso que aconteceu A gente teve a volta do Q1 Na relação do time E a gente teve a falta do Ciel Ele que estava relacionado Mas acabou não indo pra esse jogo lá Contra a equipe do Atletique Eu havia dito Que o Atletique, pra mim Ele é mais completo E técnica e taticamente melhor Do que o então líder Botafogo Eu já havia dito aqui Nos vídeos e também falei na live Que a gente sabia que ia pegar Um time duro Porém, pra nossa surpresa O Ferroviário que foi Desfalcado do nosso Ciel 99 E desfalcado do Alisson Que era o zagueiro titular E aí, Paulinho Cobayashi Fez lá As suas improvisações Eu não vou falar De nomes Mas o Ferroviário Precisa urgentemente Qualificar o elenco Porque Apesar de termos O Atletique Como, pra mim O melhor time Na Série C Técnica e taticamente O Ferroviário Logo, com um, dois minutos Acabou fazendo um gol Esse gol Que daria um alento Ao torcedor E acabou enganando Muita gente, né Ora, meus amigos E aí, logo aos 15 O Atletique Empatou esse jogo E aí veio Uma sequência De domínio De bola De gols Perdidos Pelo Atletique De gols Salvos Pelo nosso Douglas Paredão Pelo menos Umas duas bolas De gol Incríveis E assim, rapaz Deixa a gente Desesperançoso Vendo o Ferroviário Que não tem O nosso treinador Olha pro banco E não consegue ver Qualidade Pra mudar Dentro do campo A forma tática Do time jogar E aí As substituições Acontecem Mas elas não Produzem aquilo Que o Kobayashi Imagina E aí, cara A gente vê A gente vê O time Levando empate Levando a virada E assim A gente não vai falar Eu falei pra você Que eu não ia falar em nomes Mas a gente teve Falhas Individuais Que comprometeram Esse momento De empate E virada Nós imaginávamos Que pelo menos O Ferroviário Conseguiria Segurar Aquele empate Ali Mas não foi O que aconteceu E aí Nós acabamos Escapando De tomar Mais uma goleada Essa que é a verdade Tamanha A distância De qualificação Do time Do Atlantique Para o time Do Ferroviário Tinha desfalques? Tinha Mas nada Que pudesse Cravar Que nós Poderíamos Levar um vareio De bola Como foi o que aconteceu Bom O Atlantique É o ataque Mais positivo Do campeonato O Atlantique É o líder Isolado Do campeonato E muito provavelmente O Atlantique Já está classificado Para a próxima fase Aí o Ferroviário Tinha que Bolar uma forma De se segurar E ali Conseguir Pelo menos Trazer um pontinho Para cá Pois bem Meus amigos Jogamos muito bem Lá em João Pessoa Perdemos o jogo Nós Tivemos um embate Contra um time Melhor qualificado E perdemos novamente Voltamos para casa Com Quatro gols Na sacola E somente Um convertido E aí A gente Vem com zero Ponto O que nos Preocupa Porque a gente Está muito próximo Da parte de baixo Certo E distanciando Da parte de cima O Kobayashi Mesmo Já falou Em algumas Coletivas Que ele Quer sair Da série D É porque Hoje A gente está Na série D A gente está ali Naquela turma Como diria O Vanderlei Luxemburgo Está na turma Da confusão E agora A gente vai ter A oportunidade Não se sabe O porquê Que o Ciel Não esteve Junto Com o elenco Imagina-se Que ele foi Deixado aqui Para melhorar E para ser Preservado Pois bem Teremos dois Jogos em sequência Contra a equipe Do São José Que é um jogo Que foi adiado A equipe gaúcha Esse jogo Acontecerá na próxima Quarta-feira E na quarta-feira Seguinte Teremos um jogo Contra a equipe Da Ferroviária Então São dois jogos Em sequência Onde Se nós quisermos Alguma coisa Meus amigos Nós vamos Precisar Vencer Esses dois jogos E vencer Como Se nós não Qualificarmos O elenco Com a palavra A diretoria de futebol Com a palavra O executivo Raul Santos Eu sei que o Raul É limitado Pelo orçamento Enfim Nós torcedores Não nos preocupamos Com isso Nós nos preocupamos A ir a campo E iremos Nesse jogo Lá Contra o São José Mas a gente quer A qualificação Desse elenco Porque se não Infelizmente A gente está Caminhando A passos largos Para repetir O que aconteceu Em 2022 Deus nos livre Dis Mas Segunda-feira Aqui no canal Do Ferrão No Youtube Tem muito o que falar Mas não Obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Saudações corais Ai fã-ho Mãe fã-ho Mãe fã-ho